Olá pessoal, tudo? Eu sou o Sagar Luxe Games Hoje estou trazendo o meu primeiro vídeo de Fruit Clinic de Papai Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje aqui a gente está jogando uma clínica das frutas, ela chega aqui machucada as doentes, aí a gente tem que tratar delas, olha isso daqui, isso aqui é um tomatinho ou uma maçãzinha? Não, está parecendo uma maçã Olha a carinha dela, tadinha como ela está tristinha, está precisando de ajuda, Sarinha Vamos lá, vai lá, doutora Sarinha, faça alguma coisa por eles. Tá bom, vamos lá Costurou Nossa, ele está babando Adorou Ele está babando, meu Deus Acho que ele não está bem não Não, ele está bem sim, ficou apaixonado Ih, desbloqueou uma pinça Isso aí E aí agora, Sarinha, temos uma pinça Vai ajudar muito aqui no trabalho, gente A gente vai ficar bem Vamos lá Vamos lá A gente pode melhorar, vamos melhorar É, comprar uma planta Não, um relógio Um relógio planta Relógio planta? Um relógio de maçã Vamos lá Ih, novo paciente aqui, dona bananinha Vamos lá Olha, tadinha, o que ela tem aí, Sarinha? Ela tem uma minhoca Uma minhoca, ela só faz minhoca Não, meu Deus Ai, tirou É Ficou feliz Ficou super feliz Ê E ganhamos, olha, um sugador Gira uma coisa de sugar Que legal Olha, ganhamos um sugador Vamos lá Vamos lá, o que a gente pode comprar aqui? Olha Olha, ganhou até um Nossa, em vez de ser o aparelho Melhorou o livro olha a dona moranguinha não tá com problema olha 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 a costura agora conserta ela muito bem e aí ganhou um bisturi isso aí olha um bisturi no barriguinha deles né vamos lá o sofazinho o sofazinho novo vamos trocar uma mesinha boa botar café para os clientes a beleza vamos lá olha o chuchu está com um problema ali chuchu é um chuchu uma abóbora está parecendo como se fosse uma berinjela uma berinjela berinjela é isso só que a berinjela é roxa e tem que abrir ela sabe que o misturinho abre ela ui nossa agora tem que tirar esses vermezinhos ó e meu deus tá bem e a costura tampa ela tampa ela isso ó nossa ela ficou bagulho também olha que a gente ganhou uma caixa de biscoito um band-aid vamos lá sarinha olha uma caixa de band-aid né vamos lá vamos lá que a gente pode melhorar não tem nada não tem nada vamos lá agora vamos ver o que que é isso um vip e skip vip vamos lá para o berinjela isso aí é uma berinjela parece é só que é verde né tá bravo olha só meu deus ficou com raiva ele tá com um filhotinho ali tira ali tira mas olha só mostra para ele ó ele ficou chorando olha vai como não 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 tem que comer ó filhotinho tá com medo ó tá assim meu deus e isso agora costura e o que legal agora o band-aid ganhamos um nem sei o que é um raio-x e olha só o raio-x muito bom agora vamos ver quem é o próximo vamos ver um tomate agora o tomate mata com uma inflamação ele tinha com espinha uma mão tem que estourar a espinha dele estoura 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 estourou tadinho agora não passou mais um x ai tá cheio de verme ali encontramos agora vamos abre abre a gente ele ai o filhotinho tem que passar o sugador ali ó agora pega a pinça a pinça tira ela doutora sarinha olha e agora costura tampa ela o outro olha muito grato ganhamos o que é um spray vamos lá é um spray é um spray vamos lá vamos ver agora olha beligiano é foi um spray alguém tá cheio de cogumela nossa um meu deus e agora tem que abrir de ai tadinho ai tá doendo e aí tira o pilote não é bem gelado costura e agora fecha é uma máquina de cortar olha agora a gente tem um aparador de pelo ali ó quem vai ser agora o próximo ai o kiwi olha como ele é peludo gente meu deus parece um kiwi lobisomem vamos lá para os pelinhos dele só no ciclo isso apara ele está tenso nossa ele está tenso mesmo olha a cara dele aquele dele tá assim meu deus vai lá foi para clínica e rabo dentro assim é isso aparece pelinho olha tem que abrir ele vai cortar ai meu deus lhe tá cheio que espera o semente caroça semente não já faz parte dele vamos pegar para a gente plantar pega pega mais um mas muito bom agora fechou conseguimos mais um recuperado passamos o nível 10 não passa o nível 9 completo vamos lá sarinha olha agora a gente ganhou algodão o que que a gente vai fazer com esse algodão gente vamos lá agora a gente tem algodão também na clínica vamos ver só falta agora que a seringa a gente já tem não olha a seringa está assim a pinça a gente já conseguiu né é vamos lá vamos lá vamos lá e o milho sarinha olha como militar é assim a tampo e um vip bom para a vagem aqui é uma vagem olha só um e eu faço algodão só vai dando na terra ó a a nossa tudo passando passar aí a sua sujeira toda velha se não vai sair tá bom E agora tem que abrir ela, soirinha. Vamos lá. Abre ela, cara de desespero. Nossa, cheio de filhote. Pega o filhotinho e mostra para ela. Nem mostrou. Pega, olha. Mostra para ela. Olha. Gostou, não. Oi, oi, mamãe. O filhote ficou assim? Meu Deus, minha mãe não gostou. Vou te comer. Minha mãe não gosta de mim, não. 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 Minha mãe não gostou de mim. Vou chorar, vou chorar, tiro. E agora, bringen a costura. Essa mãe aí que é meu. Eee. 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 Porque, conseguimos. Conseguimos a seringa que faltava. Eee. Ee. Eee. Conseguimos a seringa que faltava para a nossa coleção. Eee. Uh. Eee. Eee. Então foi isso, pessoal, e até a próxima, até a próxima, espero que tenham gostado do vídeo, hein? Tchau! Sarinha Blogs Games, é o canal da diversão, Sarinha Blogs Games.